Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal e vamos falar hoje sobre uma questão bem curiosa. PVP, aquele indicador preço sobre valor patrimonial, é um mito? É uma realidade ou é simplesmente uma polêmica? Vamos deixar a resposta para o final, né? O que eu posso dizer para vocês é que esse indicador, num primeiro momento, ele vai dizer se o fundo está caro ou não. Então se ele está negociando acima de 1, significa dizer que o fundo está caro, abaixo de 1 ele está barato. Então pode aparecer até uma questão bastante assertiva e objetiva para que você possa tomar uma decisão. Mas o que às vezes os investidores esquecem é de que essa reavaliação patrimonial, especialmente nos fundos de tijolos, fundos de renda, eles ocorrem uma vez por ano. Então pode ter uma certa assimetria entre o PVP. Então aquilo que você achava que estava caro pode estar barato e aquilo que você achava que estava barato pode estar caro. Sempre importante monitorar essas reavaliações patrimoniais. Em caso de fundos de CRIs em fundos de fundos, talvez seja mais coerente você fazer essa análise desse indicador. Por outro lado, nós temos que lembrar sempre que o fundo imobiliário ele está dentro de um contexto. Então se você tiver uma comparação entre os fundos imobiliários e os ativos livres de risco, é possível que no determinado momento esses fundos sejam negociados com um determinado prêmio justamente porque a rentabilidade deles está muito acima dos títulos públicos e com isso o mercado entende que esta relação tem que ser com prêmio e não com desconto, tem que ser com ágio e não com deságio. Então, de novo, mais uma vez eu insisto na tese de que todo investimento ele tem que fazer parte de uma análise de contexto para que você possa tomar uma decisão mais segura. Então qual é a minha conclusão? Honestamente eu acho que é um tema polêmico. Eu acho que alguns investidores acabam se guiando excessivamente por esse indicador e outros investidores acabam esquecendo completamente nenhuma coisa, nem outra. A meu juízo você tem que chegar num ponto de equilíbrio e colocar o PVP como mais um indicador para você monitorar ou mais um item que possa te levar a uma decisão. Seja positiva pela compra ou seja negativa pela venda ou simplesmente não comprar, não é verdade? Então é isso pessoal, mas eu jogo para você. Qual é a sua decisão? Deixe seus comentários aí embaixo. Mito, realidade ou polêmica? Quero ver sua resposta. Valeu pessoal, um abraço.